E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o IPVA. Os proprietários de veículos confinar de placas de 76 a 96 devem ficar atentos para garantir o desconto no pagamento que encerra hoje. Para os veículos que não tiveram multas de trânsito, o desconto pode ser de até 15%. Já para quem está há dois anos sem receber multa alguma, o desconto será de 10%. E para quem recebeu multa apenas no ano passado, o valor do desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas sem desconto. No portal de serviços da Secretaria da Fazenda, é possível consultar as datas de pagamento, os valores e optar pela quitação integral ou parcelada do documento. O endereço da Cefa é www.cefa.pa.gov.br Há 11 dias, os servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Pará estão em greve. 20% dos trabalhadores mantêm o atendimento à população. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, estou aqui em frente ao DETRAN, localizado na rua Antônio Barreto, onde os agentes do DETRAN estão fazendo suas reivindicações. E para falar mais sobre isso, está aqui ao meu lado o Tiago Reis, que é presidente da Associação dos Fiscais de Trânsito do DETRAN. Obrigada, Tiago, por conversar conosco. Primeiro, eu queria saber o que vocês estão reivindicando aqui. Primeiramente, dizer que o Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do DETRAN do Estado do Pará deflagrou greve, porque o governo do Estado do Pará não abriu diálogo com a categoria. E por que não abriu? Primeiramente, porque o Sindicato não vai aceitar que o DETRAN, que é um órgão que arrecada quase 400 milhões de reais, não reinvista todo esse recurso em serviços de melhor qualidade. Por isso, o Sindicato dos Trabalhadores, junto com a nossa associação, estão cobrando que haja concurso público. Que o governo do Estado do Pará, que arrecada esse dinheiro, possa pegar esse recurso e reformar, por exemplo, as agências do interior, Parauapebas, Santarém, Altamira, Abaitetuba. Imagine que na capital do Estado, o cidadão que tem um carro, que vai ao DETRAN, entra pelo mangueirão, é só buraco. A greve do DETRAN é uma greve justa. A gente não queria ter deflagrado o greve, mas deflagrou por quê? Porque o governo não quer dialogar. O governo deve abrir o diálogo, porque tem de ser um governo democrático, tem de dialogar com o sindicato, tem de dialogar com os trabalhadores, porque a nossa pauta não é uma pauta de luz. A nossa pauta é uma pauta justa. É pensando na população e é pensando nos trabalhadores. Agora, Thiago, enquanto o governo não se reunir com vocês, vocês vão permanecer em greve, né? Vamos permanecer, porque realmente nós não temos como mais aceitar essa situação. Nós que temos das nossas casas, que também temos veículos, igual toda a população que trafega pelos municípios do estado do Pará, que vai ao DETRAN, sabe que no DETRAN se instalou o caos. O nosso órgão, infelizmente, é conhecido como o órgão que segundo mais arrecada e é um dos órgãos mais corruptos, isso tem de acabar. Já passaram seis de sete diretores pelo DETRAN. Nós queremos uma política de trânsito séria. Então a gente não está reivindicando apenas valorização salarial. Nós estamos reivindicando uma melhor estrutura para o DETRAN atender você que nos ouve, atender a população, atender aquele que paga uma gasolina caro, um IPVA caro, um licenciamento caro, aquele que é multado na rua de maneira demorada, aquele que precisa trocar o pneu. Esse dinheiro precisa voltar para aquele que trafega nas vias desse estado, que são vias da morte. Tá certo, então. Obrigada, Thiago, pelas suas informações. Lembrando que saindo aqui do DETRAN, os agentes irão fazer uma caminhada pela DOCA para protestar as suas reivindicalizações. Marcos, é com você. O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física pode ser consultado a partir de hoje na página da Receita na internet ou pelo telefone. Aqui no Pará, 29 mil contribuintes terão direito à restituição. No Pará, cerca de R$ 60 milhões serão liberados, contemplando 29 mil contribuintes. O lote de multiexercício de restituição do imposto contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2014. Na página da Receita Federal, que é www.receita.fazenda.gov.br, é possível acessar o extrato de declaração e verificar a existência de problemas nos dados de processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante a entrega de declaração retificadora. A consulta também pode ser feita pelo Receita Fone, através do número 146. E agora vamos falar de transporte público. Em Santarém, no oeste do Pará, as tarifas de ônibus ficam mais caras a partir de hoje. O decreto que autoriza o reajuste foi assinado no dia 29 de maio. A passagem de ônibus passa de R$ 1,90 para R$ 2,25. Aos domingos, a tarifa custa R$ 1,30. O decreto também determina que as empresas de transporte coletivo realizem recadastramento na Secretaria Municipal de Transporte até 30 de junho. No Brasil, existem cerca de 10 milhões de pessoas surdas, segundo o último censo do IBGE. A modalidade de educação especial com o ensino da língua brasileira de sinais pode ser uma estratégia para a inclusão social da população de surdos. Este ano, foi criada uma turma diferenciada que contará com a participação de familiares dos surdos. Na sala de aula, mãe e filho conversam sobre o dia que amaneceu chuvoso. O diálogo é na língua brasileira de sinais. A professora ensina a como lidar com atitudes comuns no dia a dia. Aqui nós trabalhamos, na verdade, a interação familiar mesmo, né? A comunicação na língua de sinais, porque até então era uma mistura de sinais caseiros que a gente desenvolve só para aquela comunicação mesmo naquele momento, mas nada assim que desse uma referência. Essa palavra, esse sinal, representa a palavra tal. Então, eles vieram nos procurar já para tentar realmente manter uma relação, uma comunicação mesmo dentro de um padrão de uma língua, assim como nós nos comunicamos na língua portuguesa, né? O curso para familiares de surdos é inédito. Foi implementado este ano pelo Centro de Capacitação de Professores e de Atendimento a Pessoas com Surdez da Seduc. Em apenas três meses, as famílias já comemoram os resultados. É muito legal porque eu já aprendi muita coisa assim para saber me comunicar com ele, o sinal certo, porque eu inventava sinal lá em casa que eu não sabia. Tem muita coisa que eu já aprendi aqui que eu estou gostando demais e está bacana com ele lá em casa. E eu estou feliz por isso, porque eu falo com ele, eu já falo certo com ele e ele sabe se comunicar, porque às vezes ele ficava irritado comigo, porque eu não entendia ele. Aí tem muita coisa que eu já aprendi hoje aqui. Ao todo, cerca de 30 pessoas participam do curso, entre pais e filhos surdos. A aula acontece uma vez por semana e é aberta à comunidade. Essencialmente, a família tem que participar juntos para que possam desenvolver o diálogo e assim desenvolver a relação na troca de informações. O Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento a Pessoa Surda, é importante frisar, e atendimento a pessoa surda, normalmente o que acontece? Ele vem capacitar os professores das escolas regulares. Qual a finalidade? Atender alunos surdos que estão inseridos na classe regular. Porque o que acontece normalmente? Em uma classe regular, a maioria é formada de alunos ouvintes, e como nós estamos vivendo a inclusão, são inseridos dois ou três alunos surdos. O professor está na frente, dando a sua aula. Quem é que entende a aula? Só os alunos ouvintes. E os surdos, como é que ficam? No Pará, existem cerca de 3.500 alunos surdos. Na rede estadual, duas escolas são especializadas para atender esses alunos. Os professores recebem capacitação no centro, mas sentiam a falta da inclusão dentro de casa. Barreira rompida com o curso para as famílias. Eu procurei o curso porque eu vi que ele tinha necessidade, assim como eu também, de me comunicar com ele. Eu não consegui entender algumas coisas e ele também não me mentia. Então, eu disse, se tem que se adaptar, tem que ser eu. Então, eu procurei o curso para fazer. E estou vendo uma melhora muito grande. Como eu falei para você anterior, tem coisas agora que eu converso com ele, assuntos de escola que eu converso com ele em Libras, e eu estou conseguindo ver o rendimento melhor com relação a isso. E agora, falando de saúde, o governo de Roraima estendeu o prazo de vacinação contra a gripe até o próximo dia 19. Tamila Almeida tem mais informações. Marcos, novamente devido a baixa adesão de vacina contra a gripe, o governo de Roraima resolveu estender o prazo no município. Na capital, Boa Vista, cerca de 50,97% do público-alvo já foi imunizado. Os municípios que mais vacinaram foram Roraimópolis, com 83,8%, Mucajaí, com 76,54%, Caroebe, com 75,28%, e Normândia, com 70,86%. Nos municípios de Roraima, a campanha de vacinação contra a gripe acontece até o dia 19 de junho. Tamila Almeida, Paro Nazaré Notícias. A Secretaria de Saúde do Estado do Pará confirma casos de dengue com números crescentes em vários municípios e um caso de zika vírus. A CESPA emitiu um boletim epidemiológico constatando o aumento de casos de dengue no Pará até o dia 1º de junho. As cidades com o maior número de casos confirmados foram Belém, com 520 casos, Altamira, com 202, seguido de Paraupebas, com 174, Senador José Porfírio, com 139, Alenquer, com 77, e Ananindeua, com 53 casos. Outra preocupação foi o primeiro caso de zika vírus, confirmado pelo Instituto Evandro Chagas, no município de Dom Eliseu, no nordeste paraense. Segundo a CESPA, o paciente já está bem e fora de perigo, uma vez que a doença é menos agressiva que o vírus da dengue. Neste domingo, centenas de pessoas foram à Praça dos Estivadores, em Belém, para acompanhar manifestações artísticas e culturais. O movimento, conhecido como Ocupação do Centro Histórico, reuniu 12 horas de shows, exposições e oficinas. A programação começou às sete da manhã, com o passeio pela Avenida Presidente Vargas e Boulevard Castilho, França, que teve uma das pistas fechadas durante o evento, para que os skatistas mostrassem suas habilidades. Durante todo o dia, na concha da praça, aconteceram shows, já na Tenda das Artes, Exposições e Feira de Artesanato. Diversas barracas foram armadas para a venda de vinis, livros e espaço gastronômico. O projeto da Prefeitura avisou o resgate histórico de Belém, aliado à vontade de ocupação artística da Praça dos Estivadores, um lugar estratégico da capital, mas pouco utilizado pela população. Minha dica de leitura de hoje é este livro Todo Coração, intitulado Quando Eu Era Grande, um livro infanto-juvenil, mas que cabe no gosto de todas as idades. É um livro que também faz o resgate da infância para o adulto. Ele possui dez contos, cheios de carinho, cheios de poesia, e que vai falar da infância. Todos nós que vivemos, que tivemos uma infância, vamos nos identificar com esse trabalho.